Quando eu sim, aqui sim, eu não sei me dar Quando eu sim, aqui sim, eu não sei me dar Quando eu sim, aqui sim, eu não sei me dar Quando eu sim, aqui sim, eu não sei me dar Quando eu sim, aqui sim, eu não sei me dar Quando eu sim, aqui sim, eu não sei me dar Quando eu sim, aqui sim, eu não sei me dar Quando eu sim, aqui sim, eu não sei me dar Quando eu sim, aqui sim, eu não sei me dar Quando eu sim, aqui sim, eu não sei me dar Diga que você 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 não sei me dar Mulher, mulher, quanto mais mulher, melhor Eu não vivo sem carinho, sem mulher, muito pior Mulher, mulher, quanto mais mulher, melhor Mulher, mulher, quanto mais mulher, melhor Eu não vivo sem carinho, sem mulher, muito pior Mulher aqui e ali, eu não posso me mexer É mulher parta demais, de outras querendo comer Ainda bem que tenho gás pra todas abastecer Mulher, mulher, quanto mais mulher, melhor Mulher, mulher, quanto mais mulher, melhor Eu não vivo sem carinho, sem mulher, muito pior Mulher, mulher, quanto mais mulher, melhor Mulher, mulher, quanto mais mulher, melhor Eu não vivo sem carinho, sem mulher, muito pior É mulher dizendo chega e outras querendo mais Mulher beijando minha boca e vendo que eu sou capaz De saciar seus desejos, porque sou homem demais De saciar seus desejos, porque sou homem demais Só alegria! Eu sou o Espedeira e sou o Chofan Arrasa o Chico Pim É mulher na minha cama, lá na sala e na cozinha É mulher me dando banho e outras com uma camisinha É mulher toda excitada, só de hora pra vestir É mulher toda excitada, só de hora pra vestir Mulher, mulher, quanto mais mulher melhor Mulher, mulher, quanto mais mulher melhor Eu não vivo sem carinho, sem mulher, muito pior Mulher, mulher, quanto mais mulher melhor Mulher, mulher, quanto mais mulher melhor Eu não vivo sem carinho, sem mulher, muito pior É mulher dizendo chega e outras querendo mais Mulher beijando minha boca e vendo que eu sou capaz De saciar seus desejos, porque sou homem demais De saciar seus desejos, porque sou homem demais Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor pra você A luz do seu olhar me fez apaixonar Eu sei que você vai vibrar de emoção Do embalo do amor, do fogaréu de paixão Eu quero você, que tenha pra mim Vem matar o meu desejo, vem diga que sim Vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar me fez apaixonar O cara preta Arrocha Chico Filho! Se tem bandanga e mulher quem? Tô dentro, tô nem aí Tô dentro, tô nem aí Tô dentro, tô nem aí Se o gadeiro anima a gente Tô dentro, tô nem aí Tô dentro, tô nem aí Tô dentro, tô nem aí Milha guardião na choradeira Não deixa ninguém dormir Faz um baile de primeira Pra gente se divertir Quem tá fora quem é grato Quem tá dentro não quer sair Ele tem bandeira Tô dentro, tô nem aí Se tem bandanga e mulher quem? Tô dentro, tô nem aí Tô dentro, tô nem aí Tô dentro, tô nem aí Se o gadeiro anima a gente Tô dentro, tô nem aí 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 Se o gadeiro anima a gente Tô dentro, tô nem aí 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 Se o gadeiro anima a gente Tô dentro, tô nem aí Não deixa ninguém dormir, faz um baile de treveira pra gente se desvestir Quem tá fora quer mudar, ninguém tá dentro, não quer sair Se tem pandango e tem bandeira Tô dentro, tô nem aí, se tem pandango e mulher quente Tô dentro, tô nem aí, tô dentro, tô nem aí Se o gadeiro anima a gente, tô dentro, tô nem aí Tô dentro, tô nem aí, tô dentro, tô nem aí Tô dentro, tô nem aí, se tem pandango e tem bandeira Tô dentro, tô nem aí Tô dentro, tô nem aí, tô dentro, tô nem aí Tô dentro, tô nem aí Tô dentro, tô nem aí, tô dentro, tô nem aí Tô dentro, tô nem aí Não vem hora de chegar Se tiver dança com ela Não vem hora de chegar Se tiver dança com ela Desce o meu peito com o passo Ela nos lança o braço pelos braços dela Desce o meu peito com o passo Ela nos lança o braço pelos braços dela Desce o meu peito, dojo de corró Não tem que se encontrar meu bem Dança com ela, você quer minha Vai ser minha e demais quem Eu fico bem a batir Mas a cara foi linda bem A minha mão toda segura, toda segura, você vai bem A minha mão toda segura, toda segura, você vai bem A rocha! Banda Explosão do Som Não me esquece de chegar, sem dever dançar com ela A desistir que eu penso um passo, eu penso um passo e nos braços dela A desistir que eu penso um passo, eu penso um passo, eu penso um braço e nos braços dela A desistir que eu penso um borró, eu penso um senhor pra meu bem Danço com ela, eu penso que ela é só minha e tem mais ninguém Bom eu, todo bem atrás de mim, eu não quero abrir também A minha mão toda segura, você vai bem A minha mão não segura, mas eu não sinto, mas eu não se vai ver O chupou, me esperei, que a sua revista morró Arrocha-te, vai compadre, tu dança demais Rocha, já não vem hora de chegar, se deve dançar com ela Não vem hora de chegar, se deve dançar com ela A gente nunca fez o cobás, eu não percebo imen analytes as vagas dela A gente nunca fez o cobás, é nos seus braços, é nos braços dela Eu já pergunto em Beルgo, Sil charging, por que me mas o dor e eu não recebeu A gente nunca fez a minha livre Eu era só brilhante mais ninguém Quando eu fico bem a casa, ela me bijou também A minha mão não segura, mas eu não sinto, mas eu não bim A minha mão não segura, mas eu não sinto, mas eu não sinto, mas eu não sei bem Canta com essa porra Quando bota a piga que me atrapalha Tendo uma pinta já completado Pego no copo, tudo aqui não sai O aluno tem o que vale que eu caio A sombra é carregada, eu tenho trabalho Venho da cidade, venho cantando Meu garrafão, meu frio, seu pão Eu nunca vi, eu nem eu tô ficando Somos laranhos, venho da beijão Somos laranhos, venho da beijão Somos laranhos, venho da beijão A mulher me diz que ela me falou Larga de besteira, peço por favor Traga de mulher, nunca tem valor Vem com bolsa quente pra esfriar o valor E vento de doce, mas é sua dor Cada vez eu vai, eu quero de pé E de cima atrás veio com a pente Devagar, vou de repente Quando corrompiu, vou diretamente Mas sendo difícil, eu não entendi O seu povo espereira, que é sua alegria Leva o garrafão, seu baldezinho Promote, percita mesmo Se eu lembro de vez E às vezes o segundo colo é grande a Deus E às vezes o segundo colo é grande a Deus E às vezes o segundo colo é grande a Deus Bebo da pica, porque gosto dela Bebo da branca, bebo da amarela Pudo o copo, bebo da piscela Bebo temperada, porque a pica dela Seja bom que bebo, que não é com ela Ela mora tanto que eu posso ser Fui onde está no Rio de Janeiro Lá eu não sei pra não dar uma manhã Se já me deram pinga pra eu beber Já me deram pinga pra eu beber Eu bebi demais, já fiquei formado Vem no chão, fiquei doitado Todo mundo me perdeu, me desacordado Pra ir pra casa, eu fui carregado Fui gastado, coração dado Muito obrigado Posso ficar sofrendo porque O sol acabou Socorro Socorro Eu vim do outro lado Eu não fui convidada, mas quero dançar Sou da Santona, não te ouço Me me trouxe pra cá Eu vim do outro lado Eu não fui convidada, mas quero dançar Sou da Santona, não te ouço Me me trouxe pra cá Eu não sei da que vai, da terra Esse salão só tem que ver Hoje eu não tinha um homem Mas de um homem que cada mulher Eu não sei da que vai, da terra Nesse salão só tem que ver Hoje eu não tinha um homem que cada mulher Eu não sei da que vai, da terra Eu se avorei pro meu Queima da boca, o barro só vai sair pela boca E a explosão do som, Luiz Pereira, ao vivo Eu vim do outro lado, não fui convidada, mas quero dançar Sou dação com ela, acho que eu sou nem você pra cá Eu vim do outro lado, não fui convidada, mas quero dançar Sou dação com ela, acho que eu sou nem você pra cá Pelo jeito é que vai dar pra ele, se está não só tem fila Hoje a noite o povo me tem mais de um homem pra cá Eu vim do outro lado, não fui convidada, mas quero dançar Eu vim do outro lado, não fui convidada, mas quero dançar Eu vim do outro lado, não fui convidada, mas quero dançar Eu vim do outro lado, não fui convidada, mas quero dançar Eu vim do outro lado, não fui convidada, mas quero dançar Eu vim do outro lado, não fui convidada, mas quero dançar Eu vim do outro lado, não fui convidada, mas quero dançar Eu vim do outro lado, não fui convidada, mas quero dançar Eu vim do outro lado, não fui convidada, mas quero dançar Eu vim do outro lado, não fui convidada, mas quero dançar Eu vim do outro lado, não fui convidada, mas quero dançar Eu vim do outro lado, não tô convidada, mas quer dançar Sou da xantona, me churou, só me me trouxe pra cá Eu vim do outro lado, não tô convidada, mas quer dançar Sou da xantona, me churou, só me me trouxe pra cá Eu sei da quem vai dar pé, nesse salão só vem, filé Hoje a noite eu vou comir com mais de um homem pra cada mulher Eu sei da quem vai dar pé, nesse salão só tem, filé Hoje a noite eu vou comir com mais de um homem pra cada mulher E esse homem uéla que me dá pra roupa, e esse balão só deixa a gente louca E esse meu pacote, um monique mago a dota O coração vai sair pela boca E esse homem uéla que me dá pra roupa, e esse balão só deixa a gente louca Desculpa a cor, ninguém que manda tocar Eu faço a nossa revista, eu vou pro pé Alô, Dijé! Alô, Edmar! Alô, Salles! É só forró! Alô, Davi! Você morre em mim, telefona-me Quero te encontrar, preciso de você Vem me amar, o bravo meu bem Já não posso mais, fiquem sem você Mó, Vim! Só alegria! O meu doce, o beijo quando vem da sua mulher Dá uma vontade de levar você comigo Na verdade isso nunca aconteceu É um mundo louco que me apareceu Ai, eu nem sabia disso existia O meu doce, o beijo quando vem da sua mulher O meu doce, o beijo quando vem da sua mulher O meu doce, o beijo quando vem da sua mulher É uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Na vontade de levar você comigo Vão lá comigo quando precisar Cuida-se quem vem que te ama demais Vindo de mim é doce de você Só você Como é doce um beijo quando vem da sua boca Como é doce um beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Banda Explosão do Sol Só forró Dentro de mim Como é doce um beijo quando vem da sua boca Como é doce um beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Uma pano de saudade misturada com paixão Não deixa de cabeça quente e embriar Todo mundo mais pra cá pra cantar comigo Essa música é sucesso estourado em todo o Brasil Por que viver chorando? Vocês! De quem? Se tu realmente quer Chega pra cá e canta comigo Não sei E você não dá A quem? Por você Mais uma vez Vai Será Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida E a minha vida É só pensar em você Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você Só vocês O tempo todo E aí? Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você E aí? Entra a chameleza Explosição do som Chegando a Ceará Vou relembrar Uma história pra vocês Vocês se lembram Quando eu fui convidado Para tocar A peça do português Aconteceu Um romance Inesperado O português Cujo nome Zé Maria Perdeu pra mim A barriga No passado O comentário Anda correndo Por aí E o português Passou para o outro lado O português Minha gente Quem diria Virou um certo nome Para se chamar Maria Dizem que até cobra Perto dele some Esqueceu a rapariga E passou a gostar de homem Gostar de homem Gostar de homem Esqueceu a rapariga E passou a gostar de homem Gostar de homem Gostar de homem Esqueceu a rapariga E passou a gostar de homem Gostar de homem Ô João Tu já encontrou A tua rapariga Meu irmão Hoje o meu nome Eu nem encontrei Me dá Nem quero saber Mas agora Eu quero é gasta E o que der é gasta Velho Gasta aqui O ar Vou relembrar Uma história Pra vocês Você se lembra Quando eu Ficou convidado Para tocar A peça Do português Aconteceu O romance Despegado O português O João Nome Zé Maria Perdeu pra mim A rapariga Do passado O comentário Recorrendo Por aí E o português Passou para o outro lado E o português Minhas mães Regiria Virou certo nome Para Sessão Maria Sempre Até cobra Perto dele some Esqueceu a rapariga E passou a gostar de homem Gostar de homem Gostar de homem Esqueceu a rapariga E passou a gostar de homem Gostar de homem Gostar de homem Esqueceu a rapariga E passou a gostar de homem Vem cá meu dengo, vem comigo te chamego Vem pra essa ferro, eu vou todo bem dançar Vem cá meu dengo, vem comigo te chamego Vem pra essa ferro, eu vou todo bem dançar Toda minha abraça quer ver você mexer A vida vira festa cantando com você Toda minha abraça quer ver você mexer A vida vira festa cantando com você Quer seu amor, quer seu carinho Vai quebrando seu corpo ao ladinho É seu amor, quer seu carinho A alma agora é dançar agarradinho E gostosinho nesse passo, meio de um ser Dizinho, safadinho, só gosto de você E gostosinho nesse passo, meio de um sorrinho Mal que me cai de um pra você Não cheguei ainda, sou foda Bate na palma da mão Mexe, quebra e a bola Não cheguei ainda, sou foda Bate na palma da mão É amor, é desejo, é paixão Vem cá meu bem, vem comigo chamego Vem pra essa ferro, eu vou todo bem dançar Vem cá meu bem, vem comigo chamego Vem pra essa ferro, eu vou todo bem dançar Toda minha abraça quer ver você mexer A vida vira festa cantando com você Toda minha abraça quer ver você mexer A vida vira festa cantando com você E gostosinho nesse passo, meio de um sorrinho Mal que me cai de um sorrinho E gostosinho nesse passo, meio de um sorrinho Vem cá meu bem, vem comigo chamego 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 Vem cá meu bem, vem cá meu bem Vem cá meu bem, vem cá Vem cá meu bem